Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou nesta quinta-feira as cidades mineiras atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Bolsonaro anunciou a liberação de quase um bilhão de reais para reparar os estragos nos municípios afetados. Acompanhado de oito ministros de Estado, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou por uma hora as regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais, no percurso Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará e viu o rastro de destruição em todas elas. São dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. O apoio às cidades afetadas vem também em forma de dinheiro, um bilhão de reais. Esse é o valor que o governo federal liberou para os 123 municípios da região sudeste em estado de emergência por conta das chuvas dos últimos dias. As prefeituras devem apresentar os projetos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai montar uma força-tarefa para agilizar as análises. Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso pode, poderá e irá ser repassado aos municípios de estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Em outras frentes de trabalho, o Ministério da Infraestrutura atua na liberação de rodovias bloqueadas. Já a Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para os trabalhadores das regiões afetadas. Até os correios estão na força-tarefa. Um dos grandes problemas no momento como este é a logística. Então estamos conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte desde que medições desse tipo começaram a ser feitas há 110 anos. Das 123 cidades da região sudeste em estado de emergência, 101 estão aqui em Minas Gerais. E da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram por conta das chuvas. Começa a vigorar amanhã o novo valor do salário mínimo de R$ 1.045. O valor que inicialmente era de R$ 1.039 foi alterado devido à revisão da inflação oficial de 2019, que fechou o ano em 4,48%. E o desemprego no país caiu no trimestre de outubro a dezembro de 2019 e ficou em 11%. A queda foi de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Segundo os números divulgados hoje pelo IBGE, é a terceira queda seguida da taxa. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!